Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1853 de hoje. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2012, dia de São Sebastião, vamos às manchetes. A quem... a quem... bom, São Sebastião, para quem não sabe, é o padreiro da cidade de Rio de Janeiro. Para quem acredita, viu? Um dia depois do anúncio do governo, empréstimos já está mais barato para consumidores. Na sessão ataque, Flamengo sonha com Adriano e Douglas. No... é... Ex-brother Daniel, não pode sair para o fim. Essas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, eu vou xixi com uma notícia do site, porque eu sou fico agora. Hoje tem seu número 2, agente em 2012, o Seu Jornal Dia. E mais, hoje tem sendo a promoção de a sorte do Seu Jornal Dia. Todo mundo tem um dia da sorte, promoção do dia da sorte do Seu Jornal Dia. Você pode ganhar um apelho humilhado e mais de 90 prêmios. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2 e 32 de um dia. No Guia Show e Lazer, 10 programas de verão para curtir o feriadão. E mais, no Guia Show e Lazer, hoje ganha R$ 85,00 em desconto, em shows, teatro e passeio no curso eleitor. Detalhes na página 19 do Seu Jornal Dia. Jornal André Moíne começa agora. Estas outras notícias de Cine Saber One Live, o Jornal André Moíne já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Estou aqui, um rareburguê! O que é o Ministério Internacional? 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 Oh, 감 VOCIDIDIDIDO? O ministério Internacional? É um homem corajoso, com princípios e conhece os gostos do cléocatólico. Enda Ken sabe que o Vaticano é cúmplice de seus sacerdotes pedófilos e esfregue sua vergonhosa participação nestes crimes. Espero que muito em breve também prossiga judicialmente. E agora as notícias do site Ofo Chico. Eis de Hugh Hefner, não dá muita importância ao sexo. Kendra Wilkinson acha mais importante o apoio e a compreensão para ter uma vida conjugal harmoniosa. A ex-noiva de Hugh Hefner, Kendra Wilkinson, que está casada agora com o jogador de futebol americano Hank Baskett, admite que uma boa vida sexual é crucial para a felicidade de um casal, mas acha que a chave para uma união harmoniosa são o apoio e a compreensão. Kendra, que é uma das três amorosas do fundador da Playboy, mais atrevida, acredita mais na comunicação de um casal que no sexo para estabelecer uma vida conjugal harmoniosa. O sexo é muito importante, mas certamente não é o mais importante. A comunicação é que é. Em um casamento precisamos mudar como um casal. Uma pessoa não pode mudar e a outra continuar o que era, pois o importante é evoluir junto com a pessoa que a gente ama. Se essa mudança não acontecer, podemos perdê-la, acredita. As pessoas atravessam muitas mudanças e passam por diferentes etapas. Vivemos esses momentos tão difíceis, bons e ruins, mas devemos passar por isso juntos, se filosofou a modelo, que admitiu também que ela e Maria Ludão renda, solta, a imaginação na hora de fazer amor. Não gostamos de ficar só presos no quarto. Somos espontâneos e não levamos as coisas muito a sério. Por isso, não nos limitamos a ficar no quarto. Gostamos de ir mais além. Fizemos várias vezes no carro. Na verdade, não somos tão loucos como as pessoas pensam. Acho até que somos muito mais conservadores. E agora, a última do jornal André Amorim. Na última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, TV Globo reafirma que Daniel não volta ao B12. Na quinta-feira de 2019, as vagas do modelo pediam a volta dele ao reality show. Daniel, exposto do B12, convocou a imprensa quinta-feira de 2019 para falar sobre a acusação de suposto abuso sexual contra a cista Munique na casa do reality show. Porém, o modelo não compareceu à coletiva, deixando a casa de advogados. Na ocasião, os reprimutantes disseram que vão pedir justamente a volta do rapaz do programa. Já no fim desta tarde, a TV Globo viu um novo comunicado sobre o caso à imprensa e afirmou que Daniel não voltava ao programa. Ele pediu que a senha que vem divulgada na web não foi enviado pelo programa de TV aberta. E ainda, o afastamento do rapaz foi censado. Pois assim, ele poderá extraer seus fases que estão sendo investigados pela polícia e justificam. Mesmo o comunicador humano no momento que consentiu a isso em curso, a maturação e a permanência dele certamente é inadequada pela polícia. É preciso repetir mais uma vez que, comprovadamente, a TV Globo não exigiu as cenas consideradas polêmicas. As cenas em questão foram exigidas até os do pay-per-view e pelos emissoras concorrentes. Num primeiro momento, a situação foi considerada dentro da normalidade. Depois, diante das especulações, inclusive com o questionamento normal de órgãos públicos, a atitude mais sensata foi o afastamento de Daniel, também para que ele possa formalmente reconhecer as condições. Mesmo com o comunicador humano no momento que consentiu, ainda está em curso uma apuração e a permanência dele certamente é inadequada ao programa. Após a festa, Monique e Daniel foram para a cama e fizeram algum movimento suspeito sobre o dedão. Nas redes sociais, o interno se levantava a hipótese de que Monique saia desacordada por causa da quantidade filofórica que ingeriu e Daniel a ter estuprado. A assista foi chamada ao profissionário para conversar sobre o assunto, e não confirmou que isso tivesse tratado como um. Daniel foi eliminado do Big Brother por hoje do 12, no dia 16 de janeiro, após a visita do 3º, da 3º, da 2º de eleição policial da Taquara, na Zona Oeste Caiota, do projeto que foi a casa, investigar o suposto abuso sexual coletido pelo modelo com Monique na luz da festa de Fugia, no sábado dia 14. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal da Normaia, edição 1843, de hoje, sexta-feira, desde janeiro de 2012. Fica para aqui, um serviço para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Um dia a sua vida, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde, a minha saúde e a minha saúde. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. A gente nunca é o partido, o KCL Alapagra. O que é isso?